Fala pessoal, boa noite. Mais um vídeo da Tropic Audio. Hoje eu fiz um ajuste no divisor de frequência das torres. Dei uma recuada no Twitter, deixando ele um pouquinho mais suave. E eu acho que ficou bem bacana. A CIDADE NO BRASIL Ficou muito bom, ficou muito bom, é isso aí pessoal, mais um vídeo, quem curtiu dê um like, quem quiser compartilhar eu agradeço, uma boa noite.